Dos moios, foi, se você parar pra pensar Vai pensar parado Não foi falta de aviso, a miude insistiu Todora Groove, a cor que partiu Se as tuas minhas manas digam, hoje é onde? Devo rasteira, dano, cuta, conde Tchê, tchê, tchê Queria cabelo 30 mil Recarga de 10 mil semanal Chupa de desagre ligarem E em boa, embora se amarem Não tá aí, já se atrapalhou Não tá aí, já se atrapalhou Queria cabelo 30 mil Recarga de 10 mil semanal Chupa de desagre ligarem E em boa, embora se amarem Não tá aí, já se atrapalhou 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 Tua mãe disse se organiza Não tá aí, já se atrapalhou Não tá aí, já se atrapalhou Queria cabelo 30 mil Recarga de 10 mil semanal Chupa de desagre ligarem E em boa, embora se amarem Não tá aí, já se atrapalhou 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 Agora todo mundo pergunta Tá onde o chuga que dava tudo Agora lá na banda perguntam Tá onde os carros que vinha à toa Passaram por caco e boçoco Passaram por caco e boçoco Novinha virou, mas veio a guada E bailaram cavado, mas veio a guada Que, 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 que Queria cabelo 30 mil, recarga de 10 mil semanal, joga dedos a lhe ligarem e em bom embora se amarem Não tá aí já se atrapalhou, não tá aí já se atrapalhou Queria cabelo 30 mil, recarga de 10 mil semanal, joga dedos a lhe ligarem e em bom embora se amarem Não tá aí já se atrapalhou Não tá aí, já se atrapalhou Não tá aí, já se atrapalhou Não tá aí, já se atrapalhou